E o preço da gasolina, doutor, é algo pra ficar preocupado ou não? Ah, tem um cara que fala que o preço da gasolina é sempre o mesmo, né? Eu mando colocar 100 conto no tanque e é sempre o meu lugar, sempre ganhar. Vai vir um pouquinho menos de gasolina. Gente, não tem o que fazer, é aquela história. Ah, o dólar, ah, não sei o quê. Coisas imponderáveis pra você, você vai ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado, de novo, com as suas ações, etc e tal, porque tem empresas que são mais impactadas e outras menos impactadas pelo preço de gasolina e diesel, que é o transporte. O preço de transporte, que tudo é transportado. Olha que coisa doida. Quando você vai comprar material de construção, tá? Uma das coisas mais caras, sabe qual que é o preço? Transporte. Sim. É caro pra caramba, na verdade. Eu tô comprando, doutor, eu posso ter um lugar de fala aí. Aí você vai ver o preço do frete. O frete explode. É muito caro. É muito caro e uma boa parte do material de construção, ele é barato, numa forma geral, mas é o transporte. O saco de cimento que custa, porque você tem que transportar aquela coisa. Então, pra algumas coisas, isso aí impacta na veia, tá? Na veia. E tá impactando todo mundo, todo mundo tá sofrendo. Agora, vai ter uma inflexão em algum momento, o dólar nunca ia cair, né? O dólar ia pra sete. Teve um banco aí que falou, vende dólar e compra rubro, no ano passado. Acertaram na veia, entre aspas. E isso daí, caindo um pouco e acabando essa guerra, porque também é assim, a guerra vai ficar até quando? Até o ano que vem? E não vai ficar. E aí, em algum momento, também você tem, não que vai voltar o petróleo a 30, isso não. Mas se ele voltar a 80, é 20% menos. Já tá, poxa, é excelente. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo, de segunda a sexta-feira, o Almoço de Negócios, do meio-dia às duas horas da tarde. Eu espero você!